Glória Groove, Emália Fernandes Aqui é um sonho, irmão Você ainda realiza Que honra, irmão Bom, ela já tem uma voz com bastante ar, né? Tem uma voz bem rouca Depois eu quero ver o vídeo que eu fiz dela O primeiro Se eu já falava disso lá Eu não me lembro mais Começou um pouquinho baixo o volume do microfone Vê essa voz Vê essa voz que sai um pouquinho pelo nariz Há um equilíbrio entre os filtros Não é o melhor equilíbrio Mas pra esse volume tá legal Cara, impressão minha Ou o Glória Groove tá cantando um pouco mais infantil essa música Será que é uma memória infantil que ela tem dessa música? Pode ser, né? Será que você sente Tudo que eu sinto por você Ih, caramba! Será que é mal Tá tão difícil de esconder Cara, a voz dela tá com muito ar Muito Bom, eu não sou médico Professor de canto não é médico E nem é fonodiólogo Vamos seguir Daqui a pouco eu falo mais Será que é mal Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor te faz Fiquei tão boba Fiquei assim Oh, oh, oh Nada será capaz De apagar Esse amor em mim Quem dá aula de canto tem que seguir uma linha Pra poder orientar melhor o aluno No caso da... A Glória Groove não tem nada de errado Mas no caso da Mari Fernandes Eu até tenho que ver o vídeo que eu fiz dela Pra saber o que eu falei lá Mas voltando a voz da Mari Fernandes Aqui, agora, nesse vídeo Quando um aluno canta Por exemplo, pedi pro aluno cantar Canta uma música Ela, Mari Fernandes Canta uma música pra mim Quando ela canta Com esses graves cheios de ar A minha observação é Fadiga vocal O que é a fadiga vocal? É um excesso do uso da voz Tanto na fala Quanto no canto Por exemplo Não sei se ela tá fazendo muito show seguido Eu sei Que eu já vi alguns comentários em vídeo meu Que na época de festa junina Na época de São João Aquela coisa toda Que ela chega a fazer Que esse pessoal chega a fazer Coisa de 40, 50 shows por mês Que é um negócio absurdo Que a demanda é gigantesca E a voz, claro, entra numa fadiga Chega uma hora que o seu músculo não aguenta mais É que nem você passar 50 dias fazendo maratona Maratona, maratona, maratona A primeira você vai A segunda você vai Quer dizer, nem sei se vai a segunda, né? Mas enfim Vocês entenderam onde eu quero chegar A pessoa que corre uma maratona Ela é treinada para correr uma maratona Ela não é treinada para correr Todo dia uma maratona diferente Vai chegar uma hora que o corpo vai parar O corpo para de funcionar E essa é a fadiga E no caso da voz Essa é a fadiga vocal Quando a prega vocal para de vibrar Fala, para, não vou mais fazer nada Esse músculo tá cansado E eu não vou fazer mais nada O músculo para de funcionar Você dá o comando E o músculo não vai E aí aparece o som do ar A roquidão Que dura mais de 15 dias Precisa ser avaliada por um médico Vamos seguir um pouquinho mais Porque ali, logo no começo da música Ela fez uma parte aguda Onde parecia que as pregas vocal Estavam atuando muito bem E nesse caso o problema dela Pode nem ser show E sim como ela fala durante o dia Se ela usa muito bem a voz cantada E usa muito mal a voz falada E a gente fala muito mais do que canta Você faz um show de duas horas Você canta duas horas Agora o resto do dia inteiro você fala Fala no telefone Você fala com as pessoas na rua Você vai a reuniões Você vai a... Hoje tem muito podcast, né? As pessoas vão a podcast Vão a entrevistas Vão a rádios Então sempre falando, 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 falando Usam muito mais a voz falada Do que a voz cantada Então geralmente a orientação é Passar por um médico Um otorrinolaringologista Que é ele que vai avaliar isso E encaminhar, no caso Fisioterapia da voz Que é a fonodiologia Vamos dar um exemplo aqui Você correu A gente tá falando de corrida Você correu, machucou Tá mancando Machucou o seu tornozelo Você vai no médico O médico vai olhar E vai falar, ó Tá acontecendo isso, isso A sua pisada tá assim meio esquisita Você tá pisando errado Não na hora que você corre Mas na hora que você anda Ó, mesma coisa Não na hora que você canta Mas na hora que você fala Tô fazendo essa analogia aqui Então você tem que procurar Um fisioterapeuta Que não é um médico É um fisioterapeuta Que vai te ensinar A usar o tênis correto A palmilha correta A pisada correta Pra você andar Pra você na hora que for correr Não sentir mais essa dor Então foi avaliado por um médico Foi encaminhado para a fisioterapia E aí agora vai voltar A fazer a sua atividade No caso da voz Vai ser a mesma coisa Procura um médico O otorrinolaringologista Ele vai avaliar Ele vai encaminhar Para a fonoaudiologia Onde você vai fazer Essa fisioterapia da voz Vai fazer exercícios Para falar melhor E aí tá tudo bem O aparelho fonador Voltou a funcionar Da forma correta E aí você volta a cantar Sem risco Seguiu Ó, esse fez aí Uma outra coisa que pode acontecer Quando você começa a perder muito Esse contato com a vibração Da prega vocal Que é o que tá acontecendo É você perder também a afinação O que tá acontecendo Oh, legal, legal Timbrou bem ali E isso serve pra vocês também Porque quando você tem essa voz com esse ar Precisa avaliar Porque a tendência é que com o trabalho só piore, só aumente, só aumente, só aumente E fique cada vez com a voz mais rouca Na verdade aqui a gente tá ouvindo uma voz com muito ar Eu vou aproveitar pra ver aqui se eu falei alguma coisa no outro vídeo que eu fiz É, os graves não aparecem, não conseguem projetar os graves Tá, mas por que isso não é uma coisa boa? Porque você tá forçando o grave, abaixo da sua tessitura Tá alargando demais a sua laringe E aos poucos isso vai criando uma fadiga muscular Tá forçando a musculatura da laringe pra fazer grave E aí quando ela volta, ela volta meio desgarçada Que nem um elástico velho Sabe quando o elástico começa a perder elasticidade? Então ela volta assim E isso vai desgastando, isso vai criando uma fadiga vocal Olha, falei a mesma coisa Bom, isso aqui é apenas uma especulação, tá? O ideal seria, se você tá passando por isso Não é você que tá assistindo o vídeo Procura um médico Primeira coisa Professor de canto não é médico Procura um médico que é ele a pessoa certa pra te orientar Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu Tudo que a gente ouviu aqui A voz de Gloria Groove também, claro E essa atenção especial à voz de Mari Fernandes O que você achou? Você estava lá? Você assistiu ao vivo? Deixa aqui embaixo seu comentário E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos Se inscreva no canal Clique no sininho E deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa semente Eu sou o Marcio Guerra Bom ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço 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 Um forte abraço